A CPI da pedofilia foi decisiva porque mudou a legislação. Antes, a posse de material considerado pornográfico não era crime. Agora, a CPI dos maus-tratos busca avançar ainda mais na legislação brasileira. Na sede no Ministério Público de São Paulo, juízes, promotores, procuradores e gestores de redes protetivas contribuíram com propostas importantes para a prevenção do abuso e dos maus-tratos, como sugestões para a restrição do uso de álcool e drogas. Para o presidente e relator da CPI, trata-se de uma etapa fundamental no avanço da legislação. Aqui nós vamos levar sugestões para uma nova legislação, uma legislação preventiva, porque ela é a nossa legislação punitiva, se ela não é o supra-sumo, mas é a que mais avançou no mundo com a CPI da pedofilia. Isso é um avanço e mostra que os órgãos estão trabalhando em conjunto, tanto a polícia quanto o legislativo, todo mundo preocupado com essa questão.